Salve, salve galera, aqui é o House E no vídeo de hoje a gente vai reagir ao melhor mod de gráficos realistas para Minecraft Minecraft é realista de uma forma que você nunca viu Bora assistir? Bom galera, estamos aqui mais uma vez no canal do ASEAN Ralph Squatch Para mais um vídeo louco desse cara Esse cara é bom hein galera, esse cara é bom E ele parece que tem alguma coisa a ver com galinha né O segundo vídeo dele que eu vejo é que ele começa com galinhas no fundo O Raulquinho, Raulquinho Olha aqui, eu achei sua versão gringa que gosta de galinha Vamos lá galera, olha, olha pra isso cara Caraca mano Olha isso gente, é inacreditável como é que fica realista o Minecraft cara Nossa, o gráfico é incrível Como é que tem computador que consegue rodar esse negócio cara? Olha isso, tem uma coisa que me irrita um pouco nesses mods de gráficos Eles esquecem dos bichos Os bichos ficam parecendo... Ficam muito... Destoa muito os bichos do resto do visual cara Nossa, tá até bugando a imagem, tá vendo? Tá um blur ao redor dela Ou será que é um efeito? Deve ser um efeito Nossa, e as cavernas cara? Nossa, parece Skyrim Lembra Skyrim e Dark Souls Que incrível cara Nossa, nossa, que que é isso? Redstone? Nossa, que lindo cara Olha lá O morcego O morcego, o morcego não tem textura E fica aquele negócio nada a ver com o resto do gráfico Esse tipo de gráfico, ele é bom pra você construir ou pra você visitar mapas de construções Pra você jogar sur... Nossa, olha esse templo Parece Far Cry cara Nossa senhora, isso é a coisa mais incrível que eu já vi cara Puta vida velho Isso não parece Minecraft, até esqueci que era Minecraft Agora a gente foi surpreendido novamente cara Caramba velho Que lindo esse templo Como eu falei Pra construção esses mods são incríveis cara Você consegue construir coisas inacreditáveis Ha Ha Olha isso gente Olha isso Caraca Olha isso cara Olha o nível disso Que computador que esse cara tem pra rodar desse jeito? Nossa senhora cara Dá pra recriar Skyrim dentro do Minecraft Eu sei que já tem mapas de Skyrim dentro do Minecraft Mas não com esse nível de realismo né Olha isso Olha, olha as coisas Nossa, olha as armaduras Olha o pântano Nossa Caraca Caraca do céu galera Vocês querem que eu traga um vídeo jogando com essa textura galera? Deixa um monte de gostei aí Deixa uns comentários aí também se vocês querem galera Eu vou baixar essa textura e vou trazer aqui pra vocês Não sei se vai ficar tão bonito assim né? E o react de hoje foi isso galera Minecraft realista como a gente nunca viu Eu nunca tinha visto tão realista desse jeito tão bonito Porque realista é uma coisa Agora realista e bonito Eu nunca tinha visto galera Gostaram do vídeo? Deixa o gostei Deixa o seu comentário se você quer uma gameplay Jogando com essa textura que a gente viu Eu vou correr atrás dela Vou tentar fazer Se meu PC não explodir Eu faço um vídeo jogando com ela Certo? Deixa o seu comentário Deixa o like Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço e valeu! Valeu!